Quais é que acham que são as redes sociais mais importantes, genericamente, para uma presença profissional? Facebook é inquestionável, não é? YouTube, LinkedIn, Instagram. Ou seja, se eu quero comunicar com um público abaixo dos 20 anos, não é Facebook, de certeza. Se eu quero publicar, como a faz é estar, entre os 20 e os 30, provavelmente usam Facebook, mas usam mais Instagram, provavelmente. Entre os 30 e os 40, provavelmente usam mais Facebook e Instagram, é o meu caso. Acima dos 40, quase certeza que é Facebook. E aí o Instagram tem 500 milhões de utilizadores, todos os dias, a ver stories. E no Instagram temos mil milhões, portanto, metade de ver todos os dias. Por vezes, existe esse problema que é que a campanha não é bem feita, não está bem direcionada, de uma forma a medir resultados. E depois, podemos dizer assim, ah, eu tive mil likes no post, ok? Se o objetivo é notoriedade e interação, tudo bem. Depende do que é que eu pretendo, se é notoriedade e interação ou conversões e vendas.